oi galera tutodons na área de subzero galera tem muita gente com dificuldade tá em remover aquele controle invertido tá eu vou tá ensinando para vocês como fazer isso como mudar para o controle normal ao cobrar uma falta sempre com a jogada de bola parada o controle invertido ou seja você aponta para a mira para a direita ele vai para a esquerda vamos lá você vai vir aqui em taba extras aqui ó feito isso você vai vir nesse menuzinho de opções entre configurações de dados pessoais geralmente dados um tá o seu que tiver marcado é o seu dá um clique sobre ele e aqui embaixo controle de a bola você coloca normal feito isso já pode sair ele já vai salvar e voltar para o normal beleza até sair foi bem rapidinho mais para te dar essa dica mesmo se gostou deixa o like caso queira inscreva-se e se inscreva no canal fui